O ano novo deveria ser momento de notícias boas. Para muitos, até está sendo. Já para um grupo de aprovados no concurso da Polícia Civil, tem sido agoniante. É que em março termina o prazo para que o Estado deposte aos aprovados. O Rodrigo passou para o cargo de perito criminal. Ele conta que participou de todas as etapas, mas até o momento, nada de ser chamado. Hoje, ele lidera o grupo de aprovados que buscam a convocação. No caso, eu e mais, no caso, somos 95 pessoas aguardando a convocação desse concurso que iniciou em 2014. Houveram várias fases, já houveram convocações, mas não foram completas ainda. Existe uma grande quantidade de pessoas aguardando justamente algum cronograma, alguma sinalização do governo que dê pelo menos uma perspectiva para nós que estamos aguardando justamente porque o concurso encerra no dia 8 de março, o prazo. E a gente quer uma sinalização do governo do que será possível fazer ou se será necessário solicitar via judicial, né? Tomar posse dos procedimentos normais e individuais de cada um. O Rodrigo conta que a espera fez com que muita gente desistisse de tomar posse, mesmo já tendo passado por todas as fases. Basicamente, tem dois perfis de aprovados. Os que moram em Tocantins e os que moram fora de Tocantins. Nós que moramos em Tocantins aguardamos, porque nós temos outras ocupações. Os que moram fora de Tocantins, muitas pessoas já desistiram ao assumir outros concursos ou estão aguardando aqui em Tocantins enfrentando até dificuldades assim para aguardar esse tempo indefinido que até hoje a gente não sabe quando será, né? Ele diz que a forma como foi feita a convocação foi desigual e que aguarda o posicionamento do Estado. Olha, as vagas foram distribuídas entre agentes, escrivães, delegados e peritos. Proporcionalmente, já existiram convocações, só que, proporcionalmente, essas convocações não foram exatamente bem distribuídas. Alguns cargos já estão na fase de convocação de cadastro de reserva, enquanto na dos peritos, nós estamos ainda na convocação das vagas, que a gente chama de vaga direta, né? Então, assim, há um desequilíbrio entre a convocação das diferentes funções, né? E a gente quer, na verdade, é saber se o governo tem um cronograma para efetivamente chamar a todos, né? Durante a posse, o governador Mauro Carlesse afirmou que os concursos vigentes devem ser revistos e citou o caso da seleção da Polícia Militar, que está parada por ilegalidade. Os concursos, alguns que estão parados, eles estão com um problema, parece que eles estão ilegais, né? Mas a gente precisa reativar o mais rápido possível. Tem um da Polícia Militar aí que está parado já faz anos aí, e a gente precisando de Polícia Militar. E o que a gente quer também, André Justiça, é o seguinte, aquilo que não dá, já diz, não dá para a gente começar um outro, né? Nós temos essa prioridade. E nós temos bastante dificuldade com falta de servidores. Por isso que tem os contratos. Em nota, o governo do Estado informa que deverá ser criada uma comissão para estudar os concursos públicos já existentes e dar solução aos que estão na Justiça. Segundo o Estado, a medida faz parte de uma série de ações que serão executadas na atual gestão para dar mais transparência e celeridade aos atos do governo. E aí